Ontem à noite eu dormi assim, ó, com as perninhas desse jeito, mulher, que foi não só um, mas dois terremotos, mulher, que deixou a sua joaninha assim, ó, tremendo e com saudade do meu Brasil. Segue o vídeo, clique em gostei e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque aqui tem de tudo, tá? E cada dia é uma história nova, e a história de hoje, comadre, foi o medo que eu passei ontem. Pra você ter uma ideia, esse nosso país, nós temos vulcões constantemente. Só pra te provar, olha só, eu tô no site aqui, onde que fala dos horários e da frequência que foi aquele vulcão. Olha o monte que nós temos aqui, ó, tudo era opção. Mas o que balançou a casa inteira, comadre, foi esses bichinhos aqui, ó. Ontem teve um pico que chegou a 3,9, olha só, 15 de dezembro, constantemente nós tivemos uma tremidinha. Às 19h48, outro 3,6 às 19h57, e outro 3,5 às 7h59 da manhã. Comadre, foi assim, um atrás do outro. Como eu te falei, o maior que eu senti ontem foi esse daqui, ó, de 3,9. Menina, é uma sensação incrível, que você percebe que a sua vida não vale nada, é como um sopro. Eu tenho certeza que se eu te perguntar o que é isso daqui, que você vai falar pra mim. Joaninha, você não tá vendo que isso aqui é uma pedra, uma rocha? E comadre, eu já te falo, você não tá vendo que isso aqui não é uma pedra, não é uma rocha, comadre? Tá vendo isso aqui, ó, que parece uma pedra, uma rocha. Olha só como é toda furadinha, bem lindinha, né? Deixa eu virar pra cá um pouquinho pra você ver contra o sol, olha só que cor interessante. Isso daqui, comadre, como tudo isso aqui que você está vendo, isso tudo aqui é larva de vulcões, comadre. E essas larvas, comadre, depois de anos e anos, séculos e séculos, elas se tornam em grandes rochas. E sobre essas rochas nascem plantações, gramas, flores, enfim. Esses vinks, eles criam de um tudo em cima dessas larvas. Agora, voltando a falar no medo danado que eu tive, comadre, foi ontem. Tava eu deitadinha lá com meu esposo, assistindo uma Netflix. E quem que você tava assistindo a Netflix, comadre? Não me desconcentra, não é o chapo. Depois a gente fala dessa série que é boa, tá? Então, estava eu, mas meu maridão lá assistindo, é o chapo, assistindo pra lá, assistindo pra cá. E de repente, eu senti só minhas costas, assim, tatatatatata, tremendo a parede inteirinha da cama, comadre. Foi assim, ó, uns cinco a seis segundos naquela tremedeira toda. E a casa, você sentia que ela parecia que tinha uma mola, porque ela acompanhava aquele movimento do barulho. Passaram-se uns dez minutinhos, comadre, de novo essa tremedeira. Daí eu falei, que palhaçada é essa? Que medo é esse? E a gente foi olhar na internet, sim, tinha acontecido dois terremotos simultâneos. Reza a lenda que tudo tá sobre o controle nesse país. Mas quem sabe se um dia esse terremoto não venha mais agressivo, hein, comadre? E o que nós vamos fazer nesse país, hein, mulher? Eu não sei, que dá medo, dá, né? Agora, o que é gostoso morar nesse país frio? Ô, delícia, sou! E, ó, bonitinha essa aqui, ó, vem comigo, vamos passear. Vamos conhecer as curiosidades desse país. Vem cá, comadre. Durante anos e anos, esse país foi bombardeados pelos vulcões que existem em toda essa ilha. Inclusive, nos dias de hoje, ainda existem vulcões em erupção. Comadre, pra você ter uma ideia, esses vulcões, eles fizeram tanto mal, tanto mal por esse país, que, ó, toda a planície dessa ilha é coberta por lava. E eu acredito que tem uns três ou quatro anos atrás, um vulcão entrou em erupção com esse nome escrito aqui, ó. Esse nome bem estranho, tá vendo? Esse vulcãozinho, ele causou um dano danado na Europa. Inclusive, voos do mundo todo foram cancelados, porque esse vulcão, ó, ele meteu medo aqui, tá? Agora, medo mesmo, comadre, é quando essa terra aqui, ó, ela começa a tremer. Aí, ó, pra nós que somos imigrantes, a gente leva um susto danado. E uma outra coisa interessante aqui, comadre, é que esse povo, os vinques, eles aprenderam a viver em cima dessas larvas. Porque essa ilha aqui, ó, ela é completamente coberta por larvas vulcânicas. E é toda ela, de fora a fora, sem tirar uma parte, nós vamos encontrar isso aqui, ó. As larvas. Madre, ó, essa plantinha aqui, ó, é que dá a nossa querida Blueberries. Deixa eu ver se tem alguma aqui sequinha pra eu te mostrar. Não tem, a gente tem que tirar, ó, essa neve todinha de cima, pra gente poder ver se consegue achar alguma. Porque a época boa de caçar Blueberries, né, Blueberries aqui, é em setembro, né, porque agora o gelo vem e queima tudo. E, ó, essas plantas são tão resistentes que elas conseguem até, ó, sobreviver no meio dessa geada toda, tá? Elas ficam bem vivinhas, e, ó, a vegetação que cresce sobre essa larva imensa. Não entendeu ainda não? Deixa eu te mostrar isso aqui, Madre, que eu acho que agora você vai conseguir me entender. Eu resolvi trazer você até a essa praia aqui, ó. Você, comadre, não me desconcentre, isso aqui é uma praia islandesa. Mas, Joaninha, a areia está toda preta. Por que que está, comadre, preta desse jeito, comadre? Eu já te falei pra você não me desconcentrar. Tá fazendo um frio danado, você fica me fazendo essas perguntas. Deixa eu falar aí, mulher, vai anotando na dica. Essas areias pretas aqui, comadre, elas são provenientes, olha que dica que eu tô falando, dos vulcões que tiveram erupções por anos e anos aqui na Islândia, mulher. E daí, olha, todas as praias aqui da Islândia, elas têm, assim, ó, essa areia, assim, preta, porque elas vêm dos... as areias do vulcão, mulher. Toda aquelas larvas se transformam em pedregulho, rochas, rochas grandes, pedras e também em areia. E, Joaninha, na Islândia não tem nenhuma praia de areia branca, tem, comadre. Aqui mesmo, na capital da Islândia, chamada Reykjavik, tem uma praia com areia branca. Ah, mas essa praia foi feita pelas mãos dos homens, sim. Foi a cidade de Reykjavik que construiu essa pedra, essa praia. E, inclusive, lá tem até água quente. É uma chiqueza só, mulher. Ah, e essa água quente não é que lá tá colocando eletricidade, não, mulher. Essa água quente vem do vulcão. E aqui, essa água daqui, ó, tá geladíssima, comadre. Isso mesmo, quando tá gelada tem até as orcas que vêm passear tudo aqui, ó. E agora, lá naquele fundinho aqui, ó, onde que o sol tá resolvendo nos brindar. Porque, ó, quando o sol aparece aqui na Islândia no inferno, é um brinde, tá, comadre? Então, aquele bairro lá é onde que a sua Joaninha mora. Daí eu saí de lá pra vir até aqui, pra gente poder mostrar pra você o fenômeno que acontece nesse país chamado Islândia. Olha só essa maravilha de praia islandesa, comadre. Eu sei que pode parecer estranho pra você, mas isso aqui, mulher, ai, é tão gostoso, tão diferente, tão lindo e tão frio, que vale a pena morar na Islândia. Diante de tanta beleza, eu aprendi a ter menos medo de viver nesse país chamado Islândia. Claro que sabemos que os vulcões e os terremotos podem acabar com esse país no estalar de dedo. Mas acreditamos sempre que estamos protegidos pela mão do nosso divino. Obrigada por você ter me assistido até agora e, ó, não esquece de clicar em gostei e comentar. E se ainda você não se inscreveu aqui, se inscreva aqui, conte pras suas amigas, que a sua Joaninha tem vídeo todos os dias. E enquanto os terremotos, nós ainda estamos tendo. Terremoto aqui é constantemente, todo dia tem um pequeno terremoto. Às vezes a gente até sente. Tchau! Legenda Adriana Zanotto